Amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja convosco. Se você já se perguntou qual é o segredo para construir um casamento forte e duradouro, este vídeo é para você. Imagine por um momento o poder da oração para fortalecer os laços de amor e respeito entre os casais. Antes de prosseguirmos, gostaria de pedir sua ajuda. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, para não perder nenhum conteúdo inspirador como este. Vamos iniciar nossa jornada de fortalecimento da união dos casais, com uma oração especial. Que a presença do Divino nos envolva, enquanto buscamos fortalecer os laços de amor e respeito em nossos relacionamentos. Agora, feche os olhos por um momento e permita-se entrar no clima da oração. Amado Pai Celestial, reunimo-nos neste sagrado espaço, para elevar nossos corações em oração, buscando orientação e bênçãos, para fortalecer as uniões matrimoniais. Nossos corações se voltam para o livro de Gênesis, onde encontramos a criação do primeiro casal, Adão e Eva. Deus, em sua infinita sabedoria, formou o homem do pó da terra e a mulher da costela do homem. E disse, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2, versículo 18. Amados, essa passagem nos ensina que o casamento não é apenas uma união física, mas também uma parceria espiritual. Homem e mulher são complementares, como duas metades de um todo. Assim como a costela foi retirada do corpo de Adão, a esposa é uma parte essencial do marido, e vice-versa. Que possamos reconhecer a importância da parceria e da complementaridade em nossos relacionamentos. Que nossas diferenças sejam fonte de crescimento mútuo, e que saibamos valorizar e apoiar nossos cônjuges em suas jornadas. Prosseguindo com o livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, está escrito. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa passagem nos lembra da sacralidade do casamento, da união abençoada que o Senhor estabeleceu, desde o princípio dos tempos. O livro de Ruth nos apresenta uma história de amor e lealdade. Ruth, uma moabita, escolheu seguir sua sogra, Noemi, mesmo após a morte de seus maridos. Ela disse a Noemi. Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1, versículo 16. Amados, essa passagem nos ensina sobre a importância da fidelidade e do compromisso. O amor verdadeiro transcende as circunstâncias e permanece firme mesmo diante das adversidades. Ruth não abandonou Noemi, e seu exemplo nos inspira a sermos fiéis aos nossos cônjuges, independentemente das tempestades que enfrentemos. Que possamos cultivar a lealdade e o compromisso em nossos casamentos. Que nossas palavras sejam como as de Ruth, repletas de amor e determinação. Que saibamos permanecer ao lado de nossos amados, mesmo quando o caminho se torna árduo. O livro de Eclesiastes nos traz reflexões profundas sobre a vida e o amor. O sábio Salomão escreveu. Melhor é ser em dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas se alguém está sozinho e cai, não haverá outro que o levante. Eclesiastes 4, versículos 9 e 10. Amados, essa passagem nos ensina sobre a importância da parceria e do apoio mútuo. No casamento, somos chamados a caminhar lado a lado, compartilhando as alegrias e enfrentando os desafios juntos. Quando um cai, o outro está lá para levantá-lo, para sustentá-lo nos momentos difíceis. Que possamos ser verdadeiros companheiros em nossos relacionamentos. Que saibamos estender a mão quando nosso cônjuge precisar, e que estejamos dispostos a sermos levantados quando também enfrentarmos quedas. O apóstolo Paulo, no primeiro livro de Coríntios, nos oferece um guia prático para o amor. Ele diz que o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Primeira carta aos Coríntios 13, versículos de 4 a 7. Amados, essas palavras são como um mapa para uma união bem-sucedida. O amor verdadeiro é paciente, gentil e desinteressado. Ele não se deixa levar pelo orgulho ou pela raiva. Que possamos aplicar esses princípios em nossos relacionamentos, cultivando um amor que transcende as dificuldades. Que nossos corações sejam moldados pelo amor descrito por Paulo. Que saibamos ser pacientes, compreensivos e perseverantes. Que o amor seja o alicerce de nossas vidas a dois. O livro de Efésios nos oferece preciosos conselhos sobre a vida conjugal. O apóstolo Paulo escreve. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5, versículo 25. E às esposas, ele diz. Mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Efésios 5, versículo 22. Amados, essas palavras nos lembram que o amor no casamento, deve ser sacrificial e altruísta. Maridos, amem suas esposas com a mesma dedicação com que Cristo amou a igreja. Esposas, honrem seus maridos como se estivessem honrando o próprio Senhor. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela bênção do casamento, e pela união que estabelece entre um homem e uma mulher. Pedimos que tu fortaleças os laços de amor e respeito entre os casais, que tu os guie em sua jornada juntos e que tu os concedas sabedoria, para enfrentarem os desafios da vida. Abençoai a vida íntima de todos os casais, para que haja amor, respeito, harmonia, satisfação e felicidade. Derramai vossa graça sobre nossa família, nossa casa, nosso quarto e ponde vossos olhos em nosso favor, para que nosso projeto de vida se realize, pois seremos fiéis a ti Senhor. Conservai-nos no amor puro e verdadeiro e que todas as bênçãos referentes ao matrimônio estejam sobre nós. Que o amor que os une seja um reflexo do teu amor por nós, e que suas vidas sejam testemunhas da tua graça e misericórdia. Que essa oração possa ser um bálsamo para os corações dos casais, fortalecendo sua união e renovando seu compromisso mútuo. Que eles possam sentir a presença do Senhor em seu relacionamento e encontrar paz e felicidade, em seu amor eterno. Amém. Agradeço imensamente por sua participação, neste momento de reflexão e conexão espiritual. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, para receber mais conteúdos inspiradores como este. Compartilhe também suas próprias experiências e intenções nos comentários, fortalecendo nossa comunidade de fé e união espiritual. Não hesite em compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares em suas redes sociais, para que mais pessoas possam se beneficiar, desta mensagem de amor e esperança. E lembre-se, teremos novos vídeos diários, às 6 da manhã e às 18 horas. Conto com a participação ativa de todos vocês, para construirmos juntos, um caminho de crescimento espiritual e fortalecimento dos laços familiares. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.